Acabamos de assistir na sessão do Supremo Tribunal Federal uma larga maioria a favor da posição do ministro Fachin, que anula as condenações de Lula a partir da operação de Curitiba. Isso vem confirmar aquilo que nós já denunciávamos há muito tempo, a incompetência de Curitiba para julgar Lula, a exclusão de Lula da operação Lava Jato, a parcialidade do ministro Moro, aquele esquema absolutamente ilegal, parcial, acusatório, promíscuo que existia na operação Lava Jato, naquele esquemão de Curitiba, e a possibilidade real do ex-presidente Lula voltar à luta política, seus direitos políticos recuperados no processo político brasileiro. Isso mostra claramente a violação do processo democrático de 2018 direito e a possibilidade real da luta política se dar com o presidente Lula dentro dela. Obviamente isso é uma opção, não é uma discussão que está posta nesse momento, mas é fundamental que saibamos que, democraticamente, o ex-presidente Lula está apto a exercer os seus direitos políticos. Isso é uma vitória da democracia brasileira, é uma vitória de todo o povo brasileiro e do Estado democrático de direito. Parabéns à posição da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal e parabéns ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e parabéns à democracia brasileira.